Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Mas a primeira fase de sua vida, você precisa saber que os seus pecados são perdoados, por causa do nome do Senhor. Em primeiro lugar, você precisa ter sensibilidade quando peca. Você precisa ter sensibilidade quando faz alguma coisa errada. Irmãos, esse mundo, Satanás, usa esse mundo, este século, para cada vez mais tirar a nossa sensibilidade do certo e do errado. Tirar a nossa sensibilidade quando nós erramos. Aquilo que a humanidade considerava errado no passado, hoje inverteu o valor. Já não é mais errado. Mas irmãos, nosso padrão é a palavra de Deus. Não é o que o homem diz. O nosso padrão é o que Deus diz. E também o que a unção espiritual dentro de nós diz. Vamos voltar a ter sensibilidade quando pecamos? O mundo quer que você perca essa sensibilidade. Quer anestesiar você contra o pecado. Vai dizer para você, tantas as coisas que o irmão Iudeu relacionou aquele dia, aquelas coisas não são erradas. Porque todo mundo pratica, todo mundo faz isso hoje. Irmãos, mas você não tem que ter, julgar as coisas dessa forma. Você precisa ir pelo que o Senhor diz. Você tem a unção espiritual dentro de você. Você tem que perguntar para o Senhor. Senhor, me ilumina. Que nem aquela mulher adúltera, quando levaram até o Senhor. E queriam apedrejá-la. E o Senhor diz, quem estiver sem pecado, seja o primeiro a apedrejá-lhe. E todos foram embora, porque todos foram iluminados com a luz do mundo. A mulher foi a única que ficou. Jesus disse, ué, onde estão os teus acusadores? Ela disse, não estão aqui, não é? Eles foram embora. Então eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, essa é a sensibilidade que vem pela luz. E a luz do mundo faz com que você veja o seu pecado. Mas a luz da vida faz com que você se arrependa e ganhe a vida. Permaneça sempre na presença do Senhor. Irmão, essa é a primeira fase da vida. E o nome de Jesus, irmãos, nos salva. Nos traz o perdão dos pecados. Qual o significado do nome de Jesus? Mateus 1, 21. E lhe porás o nome de Jesus, porque... Quem sabe? Não sabe esse versículo? De qual? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus indica a salvação dos pecados. Se você quer ter os seus pecados perdoados, irmãos... Esse nome... Nesse nome você tem o perdão. Oh Senhor Jesus! Você vai manter sempre uma consciência limpa. Uma consciência pura. Irmãos, começa a sua vida dessa maneira. Vamos começar assim? Ter sensibilidade ao pecado. Ter sensibilidade aos erros, às falhas. Aberto para receber a luz do Senhor. Se até agora, nesse momento, se tem alguém... Ainda bloqueado para com a luz do Senhor. Está na hora de a gente abrir um pouco a brecha do nosso coração. Deixar a luz do Senhor entrar em nosso coração. Jovem, não fique na defensiva. Às vezes você está no meio de pecados. O pecado faz com que você se feche para com a luz de Deus. E você não vai ganhar nada com isso. Você só vai perder. Aproveite essa conferência. Agora ainda, abra um pouco o seu coração. Saia da defensiva. Diga para o Senhor. Senhor, salva-me. Eu preciso da Tua luz. Preciso da Tua luz do mundo. E muito mais a luz da vida. Senhor Jesus. Na primeira fase, o menino se acha muito fraco. Para enfrentar toda essa situação do mundo que eu relacionei para vocês. Mas aqui, o versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Você vai dizer, mas eu sou um cristão recém-nascido. Eu sou tão frágil. Sou como aquele bebê de 30 dias. Qualquer coisa, qualquer resfriado, qualquer pneumonia pode me matar. Eu sou muito fraco, não sei fazer nada. Mas, irmãos, vai crescendo. Vai comendo. Vai tendo, seguindo essa direção. O cuidado dos irmãos, dos tutores e curadores. Um dia você vai descobrir que, embora você seja fraco, você seja frágil. Mas você é um filho ou filha de um Pai. Celestial. O seu Pai é poderoso. E ele gerou você. Ele colocou a sua vida poderosa em você. Um dia você vai descobrir, embora você seja fraco. Que Satanás fica buzinando na sua cabeça. No seu ouvido. Você é fraco? Você é fraco? Você não vai conseguir? Vai conseguir? Você não vai conseguir vencer o pecado? Vai conseguir continuar na vida da igreja? Não é para você isso? Não. Você um dia vai descobrir. Eu sou fraco. Mas Deus me deu a sua vida poderosa dentro de mim. Quem tem a vida poderosa de Deus dentro de si? Quem tem essa consciência de que tem uma vida sobrenatural dentro de si? Que tem um poder sobrenatural capaz de te tirar da fraqueza? Quem tem essa certeza? Diga para o Senhor, Senhor. Tu és o meu Pai. Eu tenho a tua vida poderosa. Sim, confesso que eu sou fraco. Mas a tua vida em mim é poderosa. Não vou mais me basear vivendo em mim mesmo. Eu vou viver por essa vida. Porque eu tenho um Pai Celeste. Aleluia. Eu vou fazer a vida... Tu é o meu Pai. Legenda por Sônia Ruberti